Você de jaco preto aí, você que está sentado, fique de pé em nome de Jesus, você mesmo, vem aqui, não vou te morder, pode ter certeza, também não vou te dar um beijo, amém? Posso dar um telefone? Posso? Posso dar um telefone? Posso? Amém? Meu irmão, olha Jesus, o Senhor fala com meu coração, ele tem uma provisão, ele tem algo para fazer na tua vida, investindo, você passou por muitos processos, até chegar aqui, muitas percas, muitos questionamentos, você está sentindo a presença de Deus muito forte, ele diz que nesta vez, para dizer para ti, eu sou providência, eu sou provisão, eu sou restauração, eu sou renovo, eu vou entrar para amagar a maçura da tua vida, ainda este ano você vai ver a minha glória, você vai contar testemunho, você está se sentindo por baixo, mas eu vou te colocar por cima, porque eu te chamei para ser cabeça e não calda, eu vou restaurar tudo o que está quebrado, tudo o que está desavinhado, tudo o que me contetou, destruindo a tua vida, eu estou quebrando também agora palavras contrárias, maldições espirituais, o senhor está tirando, eu vou dar uma maçura e me encampar na maçura, o poder de Deus, recebe, 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 recebe o renovo, não me encontro profético nesta noite da tua vida, nunca mais será como antes, recebe, Pará, pará, pará Pará de palmas a Jesus Aplausos 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 Eu vou abrir na condição de profeta Obrigado Você já vem aqui Como eu preciso Eu preciso pregar pra vocês E eu vim de tirar algo sobre a vida de vocês Amém E é da vontade de Deus Que nós estivéssemos aqui essa noite Fala comigo Toda vez que Deus me dá uma unção Toda vez que Deus me dá uma unção Toda vez que Deus me dá uma unção Em cima dessa unção Tem uma palavra